Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ontem, hoje e sempre. Ele está vivo, ressuscitou e conosco caminha neste mundo e nos leva ao seu altar para dele nos alimentar. Dileto ouvinte, bom dia. Deus abençoe você, sua família e que o seu domingo, dia do Senhor, seja vivido em profunda paz, harmonia e muito amor dentro da sua casa, na sua família. Aos que estão sós, longe da família, por motivo de estudo, de trabalho, sinta-se unido aos seus. Deus, passe uma mensagem, deseje um bom domingo para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus parentes. Não deixe de ir à Santa Missa no dia de hoje, de estar ali no altar, de colocar sua vida no pão e no vinho a serem consagrados no corpo e no sangue de Cristo. Doe a sua vida a Jesus. Não importa, dileto ouvinte, o que você é. Se você é uma pessoa idosa, criança, jovem, adolescente, se você é rico, se você é pobre, se é branco, se é negro, se é amarelo, não importa. Deus te ama com amor eterno. O amor de Deus é diferente do nosso, porque nós às vezes temos nossas preferências. A gente ama aquelas pessoas que a gente já gosta delas. Mas Deus ama a todos indistintamente, pois se Ele fizesse distinção, deixaria de ser Deus. Pois em Deus não há nenhum limite, não há nenhuma fragilidade, porque o ser divino é perfeito. E é nessa perfeição que nós queremos viver e adorar. Deus está contigo, está conosco, Ele caminha conosco. Hoje faremos esta procissão, a pé de bicicleta de moto ou de carro, da nossa casa, da nossa residência, até o altar de Deus na igreja, para a Santa Missa. Não importa, prezado ouvinte, se o sacerdote da sua paróquia não te agrada, se o padre não tem aquela homilia correta, coerente, não importa. Importa que Cristo se faz presente na missa, independente das fraquezas do seu ministro ou da debilidade do seu povo. Deus é bom. Vá à missa. Perdoa as pessoas da sua paróquia com quem você está de banda, como diziam os antigos. Sem falar, com ciúmes, você que foi tirado de um ministério, e você tanto estava nele apegado, tire-se o seu coração. O nosso apego deve ser ao altar de Cristo, a nosso Senhor. A nada neste mundo devemos apegar. Nem a parentes, nem amigos, aos bens. O cristão é livre e por isso somente livre. Ele é capaz de amar em todo o tempo. Olha que beleza. Você ser capaz de amar em todos os momentos da sua vida, porque a sua vida está escondida no mistério do amor de Deus. Isso nos basta. Isso é o que nós precisamos viver com alegria no nosso coração, no nosso entendimento. Quão grande é o mistério de nosso Senhor na nossa vida. E como a fé é um dom que praticamente pervade a nossa vida e dá sentido aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações. Assim é a vida do cristão. Não deixe que o paganismo, que o ateísmo desses tempos, alcance a sua vida e inocule o veneno da confusão no seu coração. Deus é maior do que todas estas misérias que pululam a sociedade em nossos tempos. O relativismo, o secularismo, o ateísmo, o marxismo e todos esses ismos medonhos que destroem a interioridade das pessoas. Nós somos maiores do que todas as misérias que esse mundo tenta jogar contra nós. Pois nós temos o Cristo. Nós temos Jesus, o Senhor de nossas almas, de nossas vidas, que morreu na cruz para nos dar a vitória. Daí, a necessidade da gente ser vigilante. Vigilante com o nosso jeito de ser, de falar, de agir, de escutar. Cristo chama você, prezado ouvinte, a despertar do sono, da preguiça espiritual e a voltar a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua confiança. Pois o Senhor é a nossa âncora. Nesse lago revolto da vida, nós temos a nossa segurança, a nossa âncora em Cristo. Onde devemos aportar toda a nossa vida, a nossa história, as nossas decisões, nossas vontades e tudo aquilo que dentro de nós nos impulsiona para o futuro. Somente Ele. Ele é capaz de dar sentido à nossa vida, a uma vida muitas vezes marcada pelo sem sentido. Que Deus nos ajude a viver bem esse dia, o dia do Senhor. E que sejamos vigilantes, orantes, amorosos, profundos, fiéis. Tudo nesse mundo passa. Somente Deus permanece. A aclamação ao Evangelho deste domingo nos traz o versículo 36 do capítulo 21 de Lucas, que diz assim, É preciso vigiar e ficar de prontidão em que dia o Senhor há de vir. Não sabeis? Não. Nós não sabemos quando Cristo virá. Mas o Evangelho nos convida a ficarmos de prontidão, vigilantes, na expectativa que o Senhor virá. Se nós não alcançarmos, como já disse aqui, a parousia, aquele grande dia da manifestação do juízo universal de Cristo, Ele virá a nós no momento da nossa morte. Quantas pessoas, neste momento, estão passando desta vida a outra? Quantas e quantas pessoas, amigas, parentes, nossas, que do ano passado para este ano fizeram a sua Páscoa pessoal, partiram desta vida, sobretudo por causa dessa peste maldita que se abateu sobre o mundo? Quantos sofrimentos, quantas tristezas, quantas dores nós carregamos conosco em razão disso? E neste domingo o Senhor quer nos libertar, quer nos encher de confiança, de esperança, de amor. A gente precisa viver bem a vida diante do mistério do ressuscitado. Você viver bem a vida com dinheiro, com farra, com prazeres, com drogas, com bebida, autenticando as tentações da concupiscência que está presente nos nossos sentidos? Isso só causa o vazio, a doença da alma. Muitas pessoas são enfermas de alma, têm a alma doente, adoentada por causa dos pecados, das opções estranhas que vão fazendo ao longo de suas vidas. E o Senhor, nesta manhã, nos dá a serenidade da fé. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós cremos na realidade que não vemos, que não conseguimos tocar com os nossos sentidos, se não com este olhar invisível, sobrenatural, metafísico da nossa fé. A fé é algo concreto, porque pela fé nós tocamos as franjas do manto eterno de Cristo. A fé me leva longe. A fé me faz realmente encontrar um real sentido para a minha vida, para a vida das pessoas, para a vida de Deus. Que o Senhor ilumine o seu coração nesta manhã tão bonita de domingo. Ilumine a sua vida, a sua família. E que sejamos homens e mulheres da vigilância. O Senhor há de vir. Não sabemos o dia. Não temos a noção. Mas Ele virá. Importa que nós sejamos homens e mulheres vigilantes, sempre com as lâmpadas acesas e com a fartura de óleo nelas, para não perdermos o momento que o Esposo chegar. Que nosso Senhor ilumine você e te dê a graça de uma semana na luz. Oro a Ti, Senhor, nesta manhã de domingo, em favor do ouvinte deste programa, das pessoas que pediram as nossas orações. Toca, Senhor, a vida, a alma de cada doente, de cada pessoa em desespero. Especialmente toca o coração do ouvinte que ora comigo neste momento, pedindo as graças necessárias para a sua vida, para a superação das dificuldades e problemas que enfrentam. Obrigado, Senhor, por esta manhã de cura, de bênção, por este domingo de alegria, de fortaleza, de unção, de esperança. Fica conosco, Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria dos Santos Anjos, Seja abençoado o seu coração, prezado ouvinte de toda a sua família e a sua semana de atividades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, com a graça de Deus.